Em Botucatu, no interior de São Paulo, o estudo feito pela Unesp em parceria com o Ministério da Saúde e a Prefeitura com a vacina AstraZeneca, a segunda mais usada no país contra a Covid, mostrou uma redução de 71% de casos da doença seis semanas após a vacinação em massa na cidade paulista. Um estudo similar, feito com a vacina Coronavac no município de Serrana, também no interior de São Paulo, apresentou resultados positivos, com queda de 95% das mortes na cidade. Outra pesquisa realizada em Viana, no Espírito Santo, avalia a eficácia de meia dose da AstraZeneca.